Mais uma vez obrigado aos amigos da equipe A de Equilíbrio E agora vamos lá Preparando aqui essa grande peça com a organização da Comoto Olha você, chega a peça e roda zero Dentinho já na concentração Pega fogo agora na rampa Tirando parte da visibilidade do piloto Dentinho Agora complicado, eu quero ver todo mundo cortando as aceleradas comigo A primeira acelerada Dentinho A segunda E a galeria, a galeria, a galeria, a galeria, a galeria A terceira acelerada, vem acelerando Olha aí, olha aí, olha aí É bonito o novo ar Acelerando Toda a qualidade de roda Comoto Qualidade de roda Vamos lá, Netinho Vamos subir Porque agora cumprimentando a galera Vem aí, valeu produção Valeu Magrão Valeu Lentinho Valeu Alex, toda a equipe de produção Valeu Fleck, produção geral Valeu Dick, produção geral Conceição Valeu Toy Valeu Neto, nosso DJ Obrigado a toda a equipe Cadê a equipe da Tomoto? Cadê toda a equipe da Simples? Mais uma vez, obrigado pelo apoio E cadê toda a galera de novo? No mundo do gol É, obrigado aí também aos lendários E aqui no centro da pista Para os aplausos de vocês É isso aí galera Muito obrigado